Se você entrou na internet nos últimos dias, provavelmente viu a inauguração do The Sphere, que é uma casa de shows localizada lá em Las Vegas e ela é praticamente uma esfera. E na minha opinião, a parte mais legal dela é esse exterior, todo repleto de LEDs, é praticamente um super telão de LED, onde eles colocam ali vídeos e animações muito legais que podem ser vistas de longe. E no vídeo de hoje a gente vai tentar reproduzir este projeto utilizando o SketchUp e o Escape. Será que vai dar certo? Tem uma sacada muito interessante ali que você pode aplicar nos seus projetos também, ok? Vamos lá para o vídeo então. Começando aqui dentro do nosso SketchUp, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar a localização para que a gente tenha ali pelo menos a base, o plano ali para a gente saber se a nossa esfera ou a semisfera está no tamanho certo, ok? Então vamos lá então. Janela, informações do modelo, aqui em geolocalização, vou adicionar a localização e vou copiar aqui o meu endereço. Vou lá aqui para o SketchUp encontrar. O legal é que a gente vai conseguir importar essa imagem, né? A gente consegue importar a topografia, mas ali como o terreno é bem plano, importando aqui a imagem do terreno a gente já consegue ter uma base bem interessante. Pode aumentar um pouquinho aqui, tem um limite, né? Mas a gente consegue importar aqui um tamanho bem legal. Beleza? Terreno selecionado, vamos clicar em importar. Terreno importado, vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso carinho do SketchUp a gente pode apagar ele. Bom, agora a próxima etapa é a gente criar literalmente a nossa esfera, que a gente pode começar desenhando um círculo. E pelo que eu pesquisei aqui, o raio do projeto aqui, do T-Sphere, ele tem aproximadamente 75 metros. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vamos lá, letra C de círculo. Eu vou aumentar a quantidade de lados aqui, por padrão, o SketchUp vem 24, mas se eu fizer assim ele vai ficar muito facetado, né? Então eu vou colocar aqui 50, vamos dar um clique em algum ponto aqui, depois a gente arruma a posição, travo o eixo, vou digitar aqui raio 75, e aí, vamos dar uma olhada de cima, aproximadamente isso. Beleza? Bom, então agora a partir do círculo eu vou selecionar a linha dele, vou fazer aqui uma rotação dele para a gente criar a esfera, né? A partir do centro aqui. Essa é uma das formas que a gente pode criar esferas aqui dentro do SketchUp, ok? Então, 90 graus, seleciona a linha, agora a gente vem em ferramentas, siga-me e clica na face, que daí ele vai fazer a esfera. Esfera criada, essa linha do meio eu posso suavizar ou atenuar ela, porque eu vou precisar selecionar toda a face aqui, beleza? Então aí está. Eu só vou levantar um pouquinho aqui a nossa esfera, porque eu vi que ele passa um pouco do raio ali. Então, eu vou colocar aqui cerca de 10 metros para cima. Aí, beleza. Agora o que eu tenho que fazer é criar o material, ou aplicar o material qualquer aqui, porque depois, na próxima etapa, a gente vai lá para o editor de materiais do Enscape agora. Então, vamos aplicar aqui o material. Aí está. E agora a gente vai abrir o editor de materiais do Enscape, porque a partir do editor de materiais do Enscape, a gente vai conseguir importar uma textura de vídeo, assim como é lá o desfiro, né? Ele fica passando aquelas animações, etc. Vamos abrir aqui o editor de materiais do Enscape, selecionar aqui, e vou aqui clicar neste botãozinho da textura do albeta aqui. Bom, o certo aqui seria a gente colocar um vídeo esférico, né? Porque a gente está trabalhando com uma esféria. Eu não encontrei ali um vídeo esférico interessante, então eu vou colocar alguns vídeos aqui, vou posicionar ele de acordo com a nossa câmera ali, para que ele fique interessante a partir do ponto de vista ali do observador, ok? Mas o certo seria a gente colocar um vídeo esférico, para que ele fique igual ali em todas as gerações. Vamos lá, então. Carregar aqui uma textura. Então, eu solucionei alguns vídeos aqui, alguns bem engraçados, alguns bem legais, para a gente colocar. E você vai perceber que vai acontecer algo agora, que vem uma das grandes sacadas aqui, para a gente posicionar corretamente esta textura, que a gente vai fazer na próxima etapa. Textura carregada, eu posso editar aqui o tamanho dela, aqui pelo SketchUp, mas você vai perceber a seguinte situação. Está vendo que ela fica toda facetada? Então, dessa forma que o escape não vai conseguir reproduzir corretamente o vídeo. Então, agora, a grande sacada que a gente tem que fazer aqui, é o mapeamento de uma esfera, ok? Para a gente fazer isso, existem diversos plugins, mas um dos mais conhecidos, um dos mais comuns que o pessoal utiliza bastante, é o SketchUp, que é este botão aqui. Então, como é que a gente faz para utilizar aqui, fazer o mapeamento desta textura? Você seleciona a textura, clica lá no botão do SketchUp, agora você clica com o botão direito na textura, e você vai ter aqui uma lista de opções. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar a opção de mapa esférico, ok? A partir da vista. E aí está o posicionamento da nossa textura. Dei um pequeno bug ali embaixo, mas a gente pode corrigir daqui a pouco. Vamos ver, digamos que eu queira fazer... Eu quero fazer um vídeo olhando da rua aqui. Agora, estou fazendo aqui, através das setinhas do teclado. Vou ter que corrigir isso aqui. Um dos vídeos bem parecidos... Esse aqui é um efeito bem parecido com um dos vídeos que a gente viu lá, o olho piscando, né? Fica muito legal. Então, digamos que eu queira fazer um vídeo daqui. Agora eu vou ligar essas linhas, porque aqui deu um pequeno plug. Eu preciso arrumar... Preciso arrumar aqui este pedacinho. Eu posso arrumar manualmente. Aí, agora sim, ó. O outro plugin que você pode utilizar para fazer este tipo de mapeamento é o do FredoTools, né? Ele tem lá uma opção de você manipular a textura, né? Mas como esta aqui é uma textura relativamente mais simples, é somente esférica, a gente pode fazer dessa forma. Este lado não vai aparecer, não tem problema. Mas, às vezes, acontece este bugzinho que você tem que arrumar manualmente aqui, ok? Então, por isso que é importante você visualizar as linhas aqui de construção da esfera, né? Beleza? Aí está. Bom, essa foi a primeira parte da nossa construção aqui. Agora, a próxima, nós vamos abrir o Escape e fazer ali algumas configurações para fazer este vídeo, de fato, ficar iluminado ali. Ele aparecer bem bonito à noite, como a gente viu nos exemplos. Mas, se você está gostando da aula até agora, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal para você ficar por dentro de novidades do Escape, do SketchUp e também aprender aqui com a gente, ok? Não esqueça de se inscrever. Vamos lá. Bom, então, aqui já estamos com o Escape aberto e olha só que legal. Quando eu clico aqui na tela do Escape, o vídeo já está funcionando. Ficou muito doido esse olho piscando, né? Ficou bem parecido com o que a gente tem ali. Mas, agora, para a gente deixar ainda mais parecido, eu vou movimentar aqui o horário do dia, né? para a gente ficar em uma cena noturna, ok? E, agora, nas configurações de materiais do Escape, aqui, ó, a gente pode mudar a seguinte situação. A gente pode mudar aqui de genérico para com luminosidade própria, porque daí a gente vai acender a nossa esfera lá, né? Ele vai, literalmente, se tornar um painel luminoso. Então, olha que legal que ficou este efeito aqui. Ficou muito parecido com o real, né? Como a gente viu ali nos exemplos, né? Bom, aí eu sempre pergunto, será que dá para melhorar um pouquinho mais aqui o entorno, a construção? Existe uma função bem legal aqui do Escape que eu vou te mostrar agora. Olha só, se você clicar neste botão aqui, ó, modelo do local, a gente vai conseguir importar, vai depender do local, obviamente, mas a gente vai conseguir importar aqui dentro do Escape um contexto tridimensional. E aqui em Las Vegas, pelo que eu vi, que a gente tem aqui algumas construções que a gente vai conseguir colocar este contexto ali que vai dar um pouco mais de... vai ficar um pouco mais interessante. O endereço já está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar aqui, ó. Então, toda esta área aqui, a gente vai importar ela tridimensionalmente para o Escape, para dentro do nosso projeto. É uma importação de blocos ali de uma maneira mais simplificada, são blocos brancos, não são texturizados, mas é interessante para você ver ali o contexto da cidade, o contexto urbano ali, os prédios, etc. É um efeito bem interessante para você brincar um pouquinho mais aqui dentro dessa possibilidade de construir ambientes urbanos. Então, aqui nós colocamos o endereço, eu defini aqui o tamanho que eu quero que ele importe, ok? Você pode colocar aqui, para ele escolher entre prédios, ruas, calçadas, topografia, etc. Clicar em importar aqui, esperar ele carregar. Você vai ver que é interessante que ele vai importar ali todo um contexto. Aí está, contexto importado. Deixa eu voltar aqui na visão de urna novamente, ó. E ele colocou exatamente onde é, olha só. Exatamente aqui, combinado com a nossa textura aqui de importação do mapa do SketchUp. Claro que dá para a gente agora deletar ou esconder essa textura importada lá do SketchUp e continuar editando o nosso 3D. O que eu vou fazer agora, é te mostrar mais aqui alguns vídeos, já que como a gente já mapeou, né? A gente já fez o mapeamento aqui da nossa textura. Então, a gente vai escolher um dos vídeos aqui para a gente fazer a nossa versão final. Então, vamos lá. Nós já temos aqui o olho. O que mais que eu posso testar aqui? Tem mais uns vídeos que eu coloquei aqui. Eu selecionei. Vamos abrir aqui, seleciona. Vamos trocar. Por exemplo, tem alguns abstratos, olha só. Olha que legal esse abstrato. Ficou bem bonito também, né? Esse, eu acredito que eles passariam lá no painel, que é bem legal, hein? Vamos testar aqui os outros vídeos que eu baixei. Mais um abstrato. Gostei bastante desse também. Mas eu estou curioso para ver este daqui, que é do globo, girando, né? Talvez eu precise fazer algum ajuste aqui no mapeamento novamente. Pequeno ajuste aqui. A gente vê o mapeamento certinho. Aqui ele está bugando um pouquinho a textura, mas não tem problema. A gente vem aqui e arruma. Eu acho que eu vou utilizar este do globo aqui para a gente fazer o nosso vídeo final. O que vocês acham, hein? Deixa aí nos comentários qual desses vídeos você mais gostou aqui dos nossos testes com o The Sphere. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Agora eu vou fazer a versão final aqui com todos os efeitos e a animação. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, como você pode aplicar e qual desses vídeos aqui que eu selecionei que você gostou mais, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e a gente se vê na próxima aula e veja agora como ficou o vídeo final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho